Agora, pronto, a gente já passou essa fase aqui mais leve, mais empolgada, mais dançante, a gente vai repercutir agora alguns outros assuntos de cidade e um desses assuntos é iluminação pública, principalmente aqui da capital. Alguns novos investimentos estão previstos e eu quero falar agora com a nossa repórter Natália Carvalho, que vai explicar pra gente o montante desse recurso que vai ser investido em iluminação pública na capital, em Teresina, e quais são as regiões, como que esse recurso vai ser realocado. Natália Carvalho, boa noite, é com você. Olá, Beatriz, boa noite pra você, pessoal de casa, excelente semana a todos. Começando aqui com essa informação, né, que só no ano passado, em 2023, foram 27 milhões de reais investidos em iluminação pública, isso inclui quase 2.500 novos pontos de luz ali instalados em campos de futebol, praças, igrejas, por exemplo. O Paulo Roberto, que é coordenador de iluminação pública da Iturbe, mais conhecido como Paulo da Iluminação, está aqui pra conversar com a gente e eu quero saber, Paulo, além desses pontos que eu disse, que outros lugares de Teresina recebeu esse toque, esse olhar especial na iluminação pública? Bom, primeiro nós estamos fazendo uma gestão andando, conhecendo, vendo a realidade e procurando resolver, tá certo? Agora há pouco tempo nós estávamos no bairro Santo Isabel, já vendo uma academia que não tinha iluminação e que tivemos na semana passada e que agora já tem a iluminação. Então, assim, são muitos pontos importantes, a iluminação é segurança pra cidade. Nós temos procurado viabilizar alguns trechos, por exemplo, o trecho da Via Sul passou muito tempo com a iluminação sem ligar, não é discussão com relação à questão da Equatorial, graças a Deus foi resolvido. E aí as pessoas aumentou muito o fluxo porque a iluminação traz a segurança, né? São trechos que foram feitos grandes, como na Avenida Kennedy, em direção à cidade que vai pra União. Então, assim, são muitos locais, além de cemitérios, de igrejas, campo de futebol, quadras, avenidas, certas academias. Então, são muitos locais, principalmente que nós estamos fazendo a questão de iluminação de campo de futebol pra juventude, as pessoas que trabalham pra poder participar do esporte. A questão da iluminação também, muito na frente das igrejas, o trabalho de evangelização, tanto da igreja católica como dos evangélicos. Então, isso tem sido também um ponto muito importante, esse trabalho que é feito nessa gestão do nosso prefeito, o doutor Pessoa, e que nos convidou. Nós estamos com sete meses na frente dessa iluminação, um parque hoje de mais de 115 mil pontos, que era, e na nossa gestão agora nós já colocamos mais de 2.557 luminárias. Então, é muito, exatamente, esse avanço todo é exatamente pela participação de você ir ver e saber que ir ver é diferente de ouvir dizer. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, é um trabalho que a gente faz com muita dedicação e, graças a Deus, o resultado tem sido muito importante. Assim, o avanço da iluminação em Teresina, ela está sendo um dos itens de maior aprovação da população pelo resultado do trabalho. Paulo, e quando a população tem alguma demanda, como é que faz para contactar vocês, falar sobre as demandas do bairro? Tem o 0800 4712, que é um número que funciona 24 horas, né? E tem o trabalho junto à E-Turb e tem o meu WhatsApp que está quase que um 0800, né? Porque muita gente já tem o telefone, já entra direto em contato com a gente e a gente prontamente já busca a solução do problema. Então, é uma lâmpada apagada, às vezes é um evento que às vezes faz, que quer questão de refletores. São projetos que tem agora mesmo, nós vamos visitar amanhã lá no Vale do Gavião. É um projeto que é interessante, que às vezes precisa da iluminação à noite e a gente tem buscado fazer esse trabalho e fazer essa reposição. Então, é um ponto muito importante para a nossa cidade. Perfeito, então, obrigada pelas informações. Você está vendo aí, tem o Natal também, né? Ele não vai dar tempo de a gente falar, mas realmente ele lembrou aqui que o Natal da cidade foi muito bem iluminado. Esse apurado de 2023, né? 27 milhões inclui essa belíssima decoração que a gente teve ali ao longo da Freire Serafim, do Parque da Cidadania. Enfim, tem essa ouvidoria, como ele falou no final, né? Para ouvir a população, onde é que está faltando luz aí, hein, Bia? Obrigada pela participação, exatamente, Natália. Além de uma questão de infraestrutura urbana, também envolve segurança pública. Eu sei que o Terezinense sabe muito bem disso. A gente espera, então, os resultados desses investimentos. Natália, obrigada pela sua participação. Natália, obrigada pela sua participação.